E aí 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 Essa semana nós voltamos a fazer zoeira aí no canal tem muita coisa bacana para acontecer tem uma entrevista com o Ricardo Batalha e vai a e aí E aí E aí E aí E aí E aí o cara vai dar as minhas amigas, e o tipo de conversão, o que a gente vê é que o Robb é tal, gosta muito de Robb, e na época, quando eu comparava o Robb, eu escrevi uma cartinha para lá, que eu acho que tem mais de três anos, e eles respondendo, complicado, né, minha cartinha, vou procurar aí para a sua parte para vocês, obrigado a quem está jogando o locor aí no canal. Nós vamos também ter aí o Metal Reds, do Except, com o logo Metal Heart, tem uma falinha, tem que ficar de batalha de alguém que participou, já está contratado no canal, falta a gente pagar, mas a gente resolve isso daí depois. E tem os próximos shows também aí, né Márcio? É, ó, shows que tem próximos shows, mas próximos, tem data confirmada, daqui a venda que vai rolar agora, próximo ano de semana, dia 15 de maio, muita gente espera desse show, né? Tem, comentários muito bons, mas na verdade a banda é excelente, né, tem o Mario Nars, a banda não teve essa projeção de relação ao mundo, mas poderia ter de ficar... A banda boa pra caramba, a banda é grande, a banda é grande, a banda é grande, mas... Não é só o local, né, todo tempo da banda é muito técnico, a banda é muito boa, que bom vai ter um tipo a caramba que a gente vai estudando. Vai falar o Angra, a banda que a gente até chegou a comentar aqui, dia 5 de junho, também lá no Manoara, show que provavelmente pode ser que seja a última apresentação do tipo Lorela, com a banda, né, que ele entrou no Omega Def, e existe vários rumores aí, até de substitutos pra ele e tal. Na sequência, em agosto, dia de 30 agosto, do Núper Assault e Exciter, despedida, do Núper Assault, né? Outro chama ali, 200 vezes, que vai ter um Chorinho. É, com certeza da Assault também, de foco, de salvação, mas aquelas grandes produtores, eram com certeza só no meio, adoramos aquelas coisas assim, como naipo de Slayer, né, cara, mas sempre olhar com carinho os fortinhos dos caras, tem só pérolas na carreira deles. É uma banda que a galera era um trash, tem um carinho especial, né, cara? Foi uma das primeiras bandas que eu ouvi o disco, é, 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 de vinilzão, então com certeza vai estar presente lá, porque vai ser foda essa história. Vai ser louco. E também tem um, um, um festival local, de uma banda que a gente já entrevistou, é, a banda Numblers, é o Numblers Pass 2, do dia 4 de setembro, cara, que vai ter, vai contar com alguma das atrações de fora daqui da cidade, né, uma delas do flagelador do Rio de Janeiro. É, 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 é. E vai ter também a New Band, que é uma banda da Paraíba, o local ainda foi confirmado, mas com os eventos do festival, já rolou, como eu falei, vai ser o segundo, já rolou o primeiro, e eu espero, espero que seja um festival que se consolide, tenha uma edição 2, 3 e assim vai, né. Um abraço aí pros nossos amigos aí, da Numblers, os caras estão com manejamento bacana, né, aqui no tempo aí, o pessoal se programa legal pra ver o festival, só em setembro ainda, parabéns, com certeza vai ser do caralho. Além disso, vamos aproveitar o vídeo aí, pra comentar que a banda Manawara Wazerfall, ela vai fazer aí uma breve turnê lá em São Paulo, né, cara, e vai também aí ser o lançamento do seu EP, o Fate of Glory, e a gente tem as datas aqui já, 15 de maio, eles vão se apresentar no Strong Beard, em Mojitas Cruzes, 16 de maio, no Tabena do Zucca, em Trembé, e no dia 17 de maio, no Wizes Baile em São Paulo, né. Mas já tivemos outras bandas aí, que fizeram turnê, né, a Infecran já fez aí, do Brasil, a Nambda, já fez alguns shows lá em São Paulo, a gente sempre acha muito legal, né, porque nós temos aqui, tem essa oportunidade de mostrar o seu som aí, ao vivo, pra pessoas de outros estados, e os títulos, o material que eu vi do, da Wazerfall, tá muito bacana, boa sorte pra eles, espero que tudo seja, que eles façam grandes shows, e voltem aí pra fazer o show, apresentando também o material da gente, e nos despedindo, ao som, de Wazerfall, com a música Hell Yeah! Assim que o Jornal vai me dar! Hell Yeah! Hell Yeah! Hell Yeah! A scream to the sky! Hey! 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 Hell Yeah! Let's show together! Hell Yeah! Leave me forever! Hey! Hey! Hey!